Nesta segunda-feira, membros da delegação britânica para os Jogos Paralímpicos do Rio estiveram na cidade do Galo. A convite do médico do clube, Dr. Haroldo Aleixo, eles percorreram a estrutura do clube, começando pela base. Depois, conheceram o centro de excelência do time profissional, departamentos de fisiologia, fisioterapia, a academia com aparelhos de alta tecnologia. O médico Richard Weiler e o fisioterapeuta Colin Patterson são responsáveis por 56 atletas paralímpicos que estão em Belo Horizonte. A troca de ideias com profissionais do Galo foi muito benéfica para eles, que gostaram muito da estrutura do Atlético. Eles têm uma grande experiência com a ciência do esporte, cuidar de atletas, e estando aqui em Belo Horizonte, eles quiseram conhecer um local que é referência no tratamento e na condução dos atletas também. Para eles é importante conhecer locais que são referência, e o Atlético para eles é uma das referências. E o Dr. Richard, você gostou do clube? Sim, foi ótimo. Sim, nós temos pessoas hospitais, então, sim, obrigado por nos invitar. E é sempre bom ver diferentes as ferramentas de esportes, as treinadoras de treinamento, para comparar com o que nós já fizemos em casa no Reino Unido. E tem sempre muitas similares, e é bom ver algumas das pequenas diferenças e coisas também. Então, é sempre bom ter a oportunidade de ver esses tipos de set-ups. Ele agradeceu e acha importante ele poder levar essa informação dessas diferenças que ele vê aqui e levar para lá, para o Reino Unido, na volta de atividades diferentes do que eles fazem aqui, fazem lá, e levar de volta essas informações. E tem sido excelente estar aqui. Atletico tem nos apoio por Dr. Geraldo, que nos ajudou a entender, durante os últimos 18 meses, ele está trabalhando com a gente para ter a equipe preparada para todos os atletas Paralympicos que estão vindo aqui, e é muito útil saber que ele tem a chamar para nos ajudar. E o seu clube dentista também foi muito útil, em termos de nos ajudar a preparar para qualquer coisa que pode acontecer quando estamos aqui. É muito bom vir e ver o clube. Para mim, eu trabalho em um clube de futebol chamado Watford, na Inglaterra, e é muito bom vir e compartilhar informações, e compartilhar ideias, e ver como os clubees são feitos, e criar amigos. É sempre útil ter amigos no futebol ao mundo. Então, é muito, muito especial vir e se juntar e ver o seu clube. Ele achou excelente a visita, acho importante a nossa cooperação, uma cooperação tanto médica, pessoalmente minha, do Marcelo, no sentido de estar dividindo essas informações e proporcionando a ele a visita que ele está tendo, e ele pretende voltar à Grã-Bretanha com essas novas informações, e tendo formado amigos também aqui. E para ele está sendo muito válida a experiência.